Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim responder, mas na verdade não é uma tag, na verdade é um top 5, que virou uma tag do Instagram, do Instagram arroba perfumando com a Tati, vou deixar aqui embaixo pra vocês, mas quem me mencionou, quem pediu pra eu responder essa tag barra top, foi o querido Aromas do Rafa, arroba Aromas do Rafa no Instagram e Aromas do Rafa aqui no YouTube, vou deixar também todas as redes sociais do Rafa aqui no box de informação, mas assim, ele me convidou pra responder a tag e eu, né, como um pedido dos meus amigos aqui do YouTube é uma ordem, estou eu aqui mais uma vez pra responder essa tag barra top. Oi gente, Alex do futuro aqui pra vocês, pra falar que eu também fui tagueado pela, é, pelo canal Dupla Fragrância, é, o El e a Jo, é, e queria já agradecer os dois pela lembrança e pela consideração comigo e convidar vocês a assistir o canal Dupla Fragrância e acompanhar o Instagram deles, porque eu acho o El e a Jo muito fora da caixa, assim, eles pensam em assuntos e temas muito diferentes e eu acho muito bacana esse, esse modelo deles de serem duas pessoas, é, duas visões diferentes sobre um mesmo assunto no mesmo canal, acho muito bacana, então, é, eu recomendo vocês a acompanharem o canal Dupla Fragrância aqui no YouTube e também o Instagram, tá bom? e já agradecendo os dois, muito obrigado pela lembrança, já assisti e já comentei lá no vídeo deles, eu vou deixar o vídeo deles linkado aqui no box de informação, assim como o Instagram também vai aparecer aqui também no box, se vocês quiserem seguir, tá bom, gente? Vamos voltar pra tag, que eu já falei demais. Então, é, basicamente não tem muita regra, não tem pergunta, não tem nada, são cinco perfumes que eu considero impactantes, então, sem enrolação, já vou começar. Ah, já ia esquecendo, peraí, peraí, não esquece de fazer o ritual, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, me segue lá no Instagram, que é o OpaColecionismo, YYT, e curte o vídeo se você gostar, tá bom? Então, agora sim, nós vamos lá, tá. Bom, eu vou começar falando desse aqui, que eu não tenho em full size, mas como eu já usei, eu sei que ele é impactante, que é o Aura da Tia Rimanga, tá? Tá aqui o meu, que eu tenho nesse pequenininho, tô até com dó de terminar de usar essa amostra, mas tá aqui, ó. O Aura. Vou deixar uma fotinho dele aqui, ele é um perfume muito, muito pesado, ele tem uma saída de ruibarbo muito forte, que eu já sempre falo pra vocês que pra mim lembra a fruteira de várias frutas já quase pra passagem, sabe? Assim, tipo aquela banana que já tá preta, aquela laranja que já tá escorrendo, né, já tá toda murcha, assim, pra mim ele tem essa saída muito forte e difícil, mas depois ele vai ganhando corpo com a baunilha e vai se transformando num perfume um pouco mais medicinal, um pouco mais adocicado, mas potente, potente, potente. Então, a primeira dica é o Aura da Tia Rimanga. Outro perfume que eu acho, considero muito impactante, eu não acho nem ele tão forte, mas eu acho que ele... Quando a pessoa sente, ele não é fraquinho, mas quando a pessoa sente ele, ela fica impactada, que é o Static Gold Intense da Bauman, esse perfume aqui, vamos ver se eu consigo chegar mais pertinho pra vocês conseguirem ver o detalhe do fásco. Aqui o Bauman, aqui na frente. Bom, esse perfume, ele também é um perfume bastante floral, também tem baunilha, mas eu acho ele um perfume diferentão, sabe? Ele é um perfume que ele não tem muito cheiro de... daquilo que você... das notas, sabe? Ele não tem cheiro de baunilha. Ele tem uma baunilha diferente, ele tem uma doçura diferente. Por isso que eu acho que ele é um perfume que impacta. E também porque é um perfume caro, né, gente? Então eu acho que ele tem a estigma do... ele é o perfil do perfume caro. A pessoa sente o cheiro, ela já vai saber que é um perfume que custa aí seus 400 reais, tá? Bom, o próximo que eu vou falar aqui é este aqui, que é o Fahrenheit da Dior. Fahrenheit, vamos ver se eu consigo chegar pertinho. Eu tenho medo de fazer isso e o frasco cai da minha mão. Mas tá aqui o Fahrenheit, gente. O Fahrenheit, ele é um perfume que ele tem flor de violeta, ele tem bastante couro, ele tem algumas notas meio esverdeadas, meio florais verdes, assim, na composição dele. Eu acho que ele é um perfume muito impactante. E toda vez que eu uso, eu recebo uma reclamação. O saque aqui de casa, bomba, quando eu uso esse perfume. A minha irmã mesmo detesta Fahrenheit, detesta. E eu sou apaixonada por Fahrenheit porque eu acho um cheiro diferente. É um cheiro diferente. E vocês que estão aí, vocês não vão saber o que é o... Ó, alguém morrendo de tosse lá na começada. Enfim, gente. Mas vocês que gostam dos perfumes da moda, dos perfumes mais novos, vocês não sabem o que é este perfume. Ele é incrível. E muita gente torce o nariz por esse perfume e eu sou apaixonada. Bom, eu vou falar agora de mais um masculino porque aí eu finalizo com o feminino. Mais um perfume que eu acho muito impactante é o Natural Homem Verum, da Natura. Vamos ver se eu posso colocar o perfume aqui. Foi. O Natural Homem Verum, ele é um perfume que... Ele tem bastante couro. Ele tem essas resinas, né, que a Natura traz. Ele tem uma baunilhada gostosa que, na verdade, flutua aí entre a nota de baunilha e a nota de açúcar, né? Não é assim exatamente porque ele copia. Ele é uma cópia muito bem feita do... Do C8, da Carolina Herrera. Então, você vai ver esse semelhanças muito, muito, muito fortes entre um e outro. E, assim, eu acho que ele é um perfume muito impactante. Eu acho que ele tem uma coisa que o C8 não tem, que é potência. Ele é muito potente. Não que ele seja, assim, uma bomba. Ele não é que nem o Fahrenheit, sabe? Que você vai pegar e vai... Você dá 15 borrifadas é o próprio Césio, né? É... Não. Ele não é desse jeito. Ele é um perfume que você pode... Você pode até exagerar nas borrifadas, Mas ele vai impactar bastante. Então, tomem cuidado aí com esse bonitão. Porque ele realmente é um perfume de impacto, tá? Mas não é tão radioativo quanto o Fahrenheit. Porque eu admito que o Fahrenheit é bem radioativo. O Aura também é bastante radioativo, viu? Mas, por fim, vamos desse aqui. Ele é considerado feminino, mas eu acho ele em sexo, né? Que é o... O... Angel Muse, da Thierry Mugler, né? Agora eu tenho um Thierry Mugler pra chamar de meu. Deixa eu ver aqui se é o que você pode focar. Acho que focou, né? É que lindo, gente. Ganhei de uma seguidora, pra quem não sabe, né? Gente, ele tem uma mistura de avelã, de creme de avelã com patchouli. Incrível. Pra mim, ele é uma versão do Angel tradicionalzão lá, o EDP. Mas de uma versão mais moderna, que não tem frutas, Que ele vai ter um lado gourmand muito mais ressaltado, tá? Ele é incrível esse perfume. E ele é um perfume que chega chegando. É um perfume que, assim, você borrifou, Quem tá lá do outro lado da rua vai sentir que você acabou de borrifar. E, assim, eu tinha borrifado vários perfumes, E perfumes fortes junto com ele. E até o Una Blush, que é um perfume que eu acho também impactante, Eu só não trouxe aqui porque eu quis trazer uma variedade diferente, um pouco, De perfumes, e o Una Blush foi descontinuado. É... E ele se destacou super, na frente de vários outros perfumes, tá? Então, ele é um perfume de impacto, tá? Ele chega chegando. Bom, esses foram os top 5 perfumes de impacto pra chegar chegando. Eu sou meio doido, quem me conhece sabe que eu sou essa loucura aqui mesmo. E é isso, gente. Tô tentando fazer os vídeos mais curtinhos pro pessoal aproveitar um pouco mais, E também poder maratonar aí o canal, quem quiser. E é isso, gente. Muito obrigado, Rafa. Um abraço, meu amigo querido. Um beijo pra Perfumando com a Tati. Eu não a conheço, mas já vou seguir ela no Instagram. Beijo, gente. Fiquem com Deus e... Tchau!